Muito amor por todos vocês É uma honra E quando eles perguntaram qual era o festival do meu sonho responde o afrofunk Salvador não é África Mas a África faz parte da gente Gosta como o baile preto Os deuses estão abençoando Muzes estão à procura de mamar e negro pra fazer um estatomia Muzes estão à procura de mamar e negro pra fazer um estatomia Muzes estão à procura de mamar e negro pra fazer um estatomia Muzes estão à procura de mamar e negro pra fazer um estatomia Muzes estão à procura de mamar e negro pra fazer um estatomia Eu não sou de bebê, mas se bebê melhora Esse bebê me adora, baby Traz logo esse você vê silicone de amora Danças em voz namoram, eu chamo o trem Olha só quem chegou, baby A tropa é da Luz de Mila Hoje eu vou botar pra beber Joga tudo e vai Toma, 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 toma Soca, dona P, tu só senta Dona P, tu só soca Dona P, tu só senta Toma, toma, toma Orelhinha de chorar, de sorrir, de pular De churur, de chur, de foda Cheginho de chur, de foda Apoquei, eu mandei de quem faz Realidade assusta todos tão Dali-dali-dali-dali-dali-dali-dali Depois não vem dizer que é uma vida Essa é a energia que tem que estar todos os dias na nossa vida A energia de um povo foda A energia de um povo batalhador A energia de um povo que sabe da onde vem A energia de um povo que sonha A energia de um povo que acredita A energia de um povo que quer E vai em frente nessa porra Tá certo, mano? Muito obrigado, Salvador Que noite fantástica É tudo, 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 tudo que nós tem É nós Tudo, tudo, tudo que nós tem É tudo, tudo, tudo que nós tem É nós Tudo, tudo, tudo que nós tem É O maior baile preto do mundo em Salvador Esqueça É É É É É É É É